Vocês dois provavelmente precisam daquele mapa para chegar à biblioteca. Ei! Você aí embaixo! Vamos! Vamos logo! Precisamos de tentáculos de mortisco em salmoura, mas não sei como fazer a solução. Existe um livro ótimo na biblioteca que pode ajudar. Precisamos de tentáculos de mortisco em salmoura, mas não sei como fazer a solução. Vamos! Vamos logo! Existe um livro ótimo na biblioteca que pode ajudar. Existe um livro ótimo... Aqui, perto da porta! A biblioteca fica no segundo andar. Vamos! Vamos logo! Precisamos... Vamos! Existe um livro... Vamos! Ei! Seu surdo! Estou aqui em cima! Acho que a Hermione passaria as férias dela na biblioteca se pudesse. Vamos para a biblioteca antes que a Hermione surte. Por que você não olha o mapa? Vamos para a biblioteca antes que a Hermione surte. Acho que a Hermione passaria as férias dela na biblioteca se pudesse. Ei! Por que você não olha o mapa? A biblioteca fica no segundo... Vamos para a biblioteca antes que a Hermione... A biblioteca fica no segundo... Vingar de um nervioso! Vingar de um nervioso! Vingar de um nervioso! Vingar de um nervoso! aqui perto. Você acha meu pomo e eu devolvo o seu. Fechado? O que você quer mesmo que eu ache? E você ainda se diz apanhador. Pomo, lembra? Uma coisinha dourada com asas. Usada no quadribol. O que você quer mesmo que eu faça? Já te disse. Eu preciso do meu pomo. O que eu preciso encontrar? E você ainda se diz apanhador. Pomo, lembra? Uma coisinha dourada com asas. Usada no quadribol. Pode me lembrar o que eu preciso encontrar? Já te disse. Eu não vi um pomo por aqui. Talvez os outros retratos tenham visto. Você pode me emprestar a sua lição de história da magia? Eu dormi naquela aula. Não, desculpe. Quais são as propriedades da pedra da lua mesmo? Dá na mesma. Quanto de garra de grifo em pó se usa em uma solução para fortalecer? Ah, deixa pra lá. Eu vou procurar. Você já decidiu o que vai fazer quando sair de Hogwarts? Eu estava pensando em treinar trasgos de segurança. Desculpe, eu estou ocupado. Desculpe, eu preciso falar com alguém sobre a minha lição. Você é Harry Potter, não é? Espero que os tornados vençam a liga este ano. Minha mãe não acredita no profeta diário. Ela diz que se o Dumbledore acredita em você, ela também. Por sua causa, eu sempre quis entrar para a Grifinória, Harry. Isso é algo maravilhoso sobre este castelo. Ele é cheio de segredos. Eu já estou aqui, pois... Eu gostaria que limpassem a minha moldura. Você pode bater um papo com os elfos? Eu já peço... Sempre tem a ver com quadribol, não é? Vou perguntar aos outros retratos se eles viram. Tudo bem, cara. Estou procurando um pomo. Um pomo? É, vejamos... Não. Por favor, você viu um pomo? Nada de pomo aqui. Por favor, você viu um pomo? O que é um pomo? Você viu um pomo por aí? Não. Desculpe. Sempre tem a ver com... Eu não vi um pomo por aqui. Talvez os outros retratos tenham visto. Com licença, Com licença. Aquele pomo é seu? Pomo? Que pomo? Esse perto da sua cabeça. Esse velhote pegou meu pomo? Do que você me chamou? Seu velho surdo e gagá! Devolva meu pomo! Não devolvo nada até você pedir desculpas. O quê? Como se atreve? Um grande apanhador não fica sem seu pomo. Pegue a sua recompensa, Harry. Insolente! Insolente! Nossa, eu não me sentia tão ofendido desde 1843. Chegou um monte de coisas novas em nossa sala secreta, Harry. O que o Godrico Gryffindor faria com tudo isso? É o que eu gostaria de saber. A mulher gorda... Ouça o que digo, Harry. Se eu... Eles queriam me fazer... Olha só esse fundo! Seu pai estava sempre brincando com um pomo. Reflexos incríveis! Você conheceu meu pai? Todos conheceram Tiago Potter. Sempre com o cabelo desarrumado. Parecia que tinha acabado de voar num vendaval. Vem, divirta-se, mestre Potter. E não perca esse pomo de novo. Você conheceu minha mãe também? Lilian? Lilian. Lilian Evans. Garota bonita. Cabelo comprido, ruivo e escuro. Claro, ela vivia o tempo todo brigando com seu pai. Acho que era a única pessoa que o mantinha na linha. Você tem os olhos dela, eu diria. Eu disse ao Sr. Cadogan outro dia, O que você está fazendo pendurado aí? Pendurado aí! Eu não presto. Se você se sentir entediado, você pode brincar com o pomo que encontrou. Quadribol é a melhor coisa do mundo. Você não acha? Eu já joguei em vários lugares, sabe? Ah, sim. Na grande escadaria, na sala de tapeçarias. Já joguei em vários lugares. Pena que não podemos jogar quadribol juntos, Harry. Ah, os jogos que eu disputei. Vingadio periota! Todos os gorros que tricotei sumiram de manhã. Você poderia ter me ajudado a tricotar mais ontem à noite. É, eu até queria. Estava desenhando alguma coisa parecida com galhos para trato das criaturas mágicas. São tronquilhos. Sinceramente, Rony, você esteve com um nas mãos outro dia. Boa! Como estão os treinos de quadribol? Tudo bem, eu acho. Fred e Jorge estão te ajudando? Estão, sim. Se você considera ajuda, as gargalhadas cada vez que eu não pego a goles. Não posso perder tempo com tanta revisão atrasada, Harry. É o nosso ano de noms. Em vez de ficarmos aqui parados, poderíamos tentar levantar fundos para a falhe. Em vez de ficarmos aqui parados, poderíamos tentar levantar fundos para a falhe. Como estão os treinos de quadribol? Tudo bem, eu acho que... Não posso perder tempo com tanta... Todos os gorros que tricotei... Fred e Jorge estão ganhando uma fortuna. De que adianta se eles não vão conseguir nenhum NIEM? Eles podem não ter nenhum NIEM, mas sabem o que fazem. Você viu os chapéus sem cabeça deles. E eles só sabem de coisas bobas. Nada de habilidades mágicas de verdade. Vamos fazer alguma coisa, Harry. Isso parece uma das aulas de história da magia do Beans. Hermione, você já percebeu que a Shoshang está estranha com o Harry? Bom, ela torce para os tornados. Não bate muito bem. Vamos fazer alguma coisa, Harry. Isso parece uma das aulas de história da magia do Beans. Fred e Jorge estão ganhando uma fortuna. De que adianta se eles não vão conseguir nenhum NIEM? Eles podem não ter nenhum NIEM, mas sabem o que fazem. Você viu os chapéus sem cabeça deles. Eles só sabem... Se formos até o segundo andar da grande escadaria, existe uma passagem atrás de um dos retratos. O retrato do professor Beans e Fronsac não leva até a biblioteca? Não existe nenhum atalho até a biblioteca? Podemos chegar à biblioteca bem mais rápido através do retrato. Lembre-se, Harry, você pode usar atalhos de retratos para andar mais rápido por Hogwarts. Não existe nenhum atalho até a biblioteca? O retrato do professor... Lembre-se, Harry... Vamos para a biblioteca. Vamos para a biblioteca. Vamos para a biblioteca. Por que você não conversa com este retrato? Talvez ele deixe a gente usar a passagem secreta. Podemos chegar à biblioteca bem mais rápido. Podemos chegar... O retrato... Hermione, você já percebeu o que achou Xan... Hermione, Fred e Jorge... De que... Oi, você guarda uma passagem secreta, não? Olha! Uma mente inquiridora! Sua dedução está correta. Sim, sou eu, sentinela da tal passagem, mas só aqueles de mente privilegiada podem prosseguir. Quer dizer, um teste? Exato! Eu desejo que você me ajude na busca por conhecimento. Localize um aluno do primeiro ano da cor final e descubra de onde veio Rowena Ravenclaw. Uma tarefa simples, mas mesmo assim informativa. Quais são as tarefas que você me passou? Eu cumpro o meu dever. Você não passará até que demonstre aptidão para o aprendizado. Eu ordeno que você descubra de onde veio Rowena Ravenclaw. Qualquer aluno do primeiro ano da cor final deve saber. Quais são as tarefas que você me passou? Eu! Quais são as tarefas que você me passou? Eu cumpro... Quais são as tarefas... Eu! Ah, vamos... Existe uma passagem secreta aqui? Quieto, garoto! Quem está aí? Harry Potter. Há alguém de coragem. Mas apenas os que ostentam as cores da Lufa-Lufa ou saibam a senha podem entrar. Lufa-Lufa, certo? Em busca de mais aventura? Olha, sobre a senha... Você deve se aventurar no castelo para encontrá-la, Sr. Potter. Você deve usar a cabeça tanto quanto o seu coração. A coragem não é suficiente nem para alguém da Lufa-Lufa. Pense em alguém que possa saber a senha, Sr. Potter. Olha, sobre a senha... Você deve se aventurar. Ainda não achei a senha. Vamos fazer alguma coisa. Lembre-se, Harry, você pode usar... Não existe nenhum... Quantas figurinhas dos sapos de chocolate você tem? Eu tenho 187. Tudo bem? Precisamos vencer a Sonserina esse ano. Precisamos. Estou tentando pensar em todos os feitiços que podem ajudar. Cuidado! É melhor você lavar as mãos antes de irmos à biblioteca. A Madame Pince vai surtar se você sujar os livros de chocolate de novo. Eu usei no gás sangra-narizes para fugir de defesa contra as artes das trevas. Você é demais, Harry! O Potter é demais! Me empresta sua perda! Ei, você sabe de onde veio a Ruina Ravenclaw? Lógico que sei! Ruina Ravenclaw veio das ravinas. Certo! Obrigado! Temos estudo dos trouxas agora. Qual será o tema da aula? Oi! Você pode me dizer a senha para o retrato de Gifford Abbott? Ele me mandou ajudar alguém da Lufa-Lufa. Bem, ouvi dizer que você ajudou Cedrico durante o Torneio Tribruxo. A senha é Ovo de Dragão. Obrigado. Em busca de mais aventura? Ovo de Dragão. Fui informado que você ajudou um membro da nobre casa da Lufa-Lufa. Você merece a sua recompensa, Sr. Potter. Ruina Ravenclaw veio das ravinas. Excelente! Minha fé na casa Corvinal está mantida. Eu diria que o seu trabalho de investigação merece um O. De ótimo! Seu caminho está livre. Da próxima vez, apenas diga Acesso Estudantil. Lembre-se, Harry, você... Que ótimo dia para aprender! Você se acha um grande jogador, Potter. Você não tem a menor chance. Nunca vai me vencer, Potter. Cheque! 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 Oh, shit! Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. 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 Tch, 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 tch, tch. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch, tch. Tch, tch, tch. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. Tch, tch, tch. Tch, 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 tch. Tch, tch, tch. Tch, tch, tch. Shack! Cheque. 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 Abertura 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 E aí Cheque Check Check Você teve sorte de novo, Potter! Seu cérebro não é páreo para o meu!